E agora vamos começar com o Dr. Dentusso e a desordem elétrica. Aqui é o Dentusso, trazendo pra vocês mais um sucesso. Três, quatro... Você vai ver a explosão Quando eu ganhar seu coração Você vai ver a explosão Quando eu ganhar seu coração Quero você, minha linda Antes que eu perca o som Nem tem que me resistir Você vai conseguir Vou te fazer feliz, garota E férias bom vai explodir Meu coração, eu vou abrir Estrela é bom vai explodir Meu coração, eu vou abrir Vou abrir Você vai ver a maior Estrela é bom vai explodir Bom, esse número foi um estouro Vamos ver se dessa vez você também admite É, eles usaram dinamite Eu tô surdinho, você também tá? O que é?